Olê, mulher rendeira Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar O fuzil de lampião tem cinco laços de vida No lugar que ele habita não falta mulher bonita No lugar que ele habita não falta mulher bonita São Francisco já é meu, com nome eu vou tomar Só não tomo Nazaré porque não posso morar Só não tomo Nazaré porque não posso morar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no gosto e a maior vai no bona Se chorar por mim não fica só se eu não poder levar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar O chapéu de lampião é bonito e enfeitado Tem prata pra toda banda, tem ouro pra todo lado Tem prata pra toda banda, tem ouro pra todo lado Lampião desceu a serra, foi para em Cajazeira Dando viva pra mim, cantando mulher rendeira Dando viva pra mim, cantando mulher rendeira Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no gosto e a maior vai no bona Se chorar por mim não fica só se eu não poder levar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar O fuzil de lampião na verdade é um tesouro O cano é todo de prata e a coronha de ouro O cano é todo de prata e a coronha de ouro O lampião desceu da mata, trouxe bala pra vender E convido o Clementino pra brigar pras moças a ver E convido o Clementino pra brigar pras moças a ver Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no gosto e a maior vai no bona Se chorar por mim não fica só se eu não poder levar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no gosto e a maior vai no bona Se chorar por mim não fica só se eu não poder levar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olá Obrigado.